Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Um Lugar ao Sol. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Sábado, 13 de novembro, no capítulo de hoje. Depois de assumir a vida de seu irmão Renato, se aproximar de Bárbara e resolver pedir a moça em casamento para dar continuidade à sua farsa, Christian desabafa com Javi a caminho do casório e mostra que ainda está totalmente confuso com as decisões que vem tomando. Aproveitando que o amigo demonstra um momento de fraqueza em suas decisões, Javi tenta fazer com que Christian desista de se casar com a filha de Santiago. Muito ambicioso e pensando em todos os benefícios financeiros que pode ter ao se unir a família do empresário do ramo de supermercados, o rapaz afirma para Javi que já tomou sua decisão e que irá até o fim. Convencido de que está fazendo certo, Christian vai dizer para seu melhor amigo Eu não fui atrás disso, a vida colocou essa situação no meu colo e eu não tenho nada a perder. Vencido esse pequeno questionamento, Christian toma sua decisão e resolve seguir para a cerimônia de casamento com Bárbara. Ao chegar no local, o rapaz vai ficar muito impressionado com todo o luxo da festa, que será realizada no jardim da casa de Santiago, pai da namorada de seu irmão Renato. Quem vai estar toda feliz ao ver o filho tomar um rumo em sua vida, e principalmente pensando nos benefícios financeiros que ele poderá ter, será a Elenice. Sem saber que é Christian que está se casando com a moça, a mãe de Renato vai curtir bastante a festa, tirar fotos ao lado dos noivos e parabenizar o filho por estar dando um jeito em sua vida. Muito empolgada, ela se emociona ao ver na festa algumas fotos do rapaz quando ele ainda era garoto e aproveita para dizer Saudades de você criança, meu filho. Apesar disso, ciente de que seu irmão gêmeo odiava a mãe adotiva, Christian vai se manter no personagem e fará questão de deixar claro para a Elenice que não dará nenhuma ajuda financeira a ela, mesmo sabendo que a madame está em maus lençóis. Enquanto o casamento acontece, bem longe dali, Noca vai jogar o tarô para analisar o que é o melhor para o futuro de sua neta. Botando as cartas na mesa, a avó terá uma visão e dará um conselho para Lara dar um fim no amor que ela sente pelo suposto namorado falecido. Chamando a atenção da neta, ela vai dizer Eu já deixei muita coisa para trás, eu já enterrei uma filha. E isso a gente sabe que não é a ordem natural das coisas. Mas eu fui em frente e acabei superando. Os recados dele no seu celular, até hoje você não teve coragem de apagar. Tentando dar um incentivo para que Lara siga sua vida adiante, ela complementa Eu não quero que você sobreviva não, eu quero que você viva. Apesar de ter dado tantos conselhos para a neta, Noca vai ficar muito assustada com o resultado que viu nas cartas de tarô e vai desabafar com sua amiga. Sem entender o que está acontecendo, ela vai dizer Pela primeira vez na vida, eu estou duvidando do meu dom. Não sei se é o amor obsessivo da minha neta por esse rapaz, mas no meu jogo ele aparece vivo. O que ela nem imagina, no entanto, é que suas previsões continuam certeiras e que Christian continua bem vivo e vivendo uma vida cheia de mentiras. Mas antes de continuar, participe conosco. Me conta aí nos comentários. Você acha que os conselhos da Vonock estão certos e concorda que Lara tem que esquecer Christian? Será que Lara vai encontrar finalmente um novo amor? Diga também qual é o seu nome e a cidade onde você está assistindo o nosso resumo. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Em seguida, durante o casamento de sua irmã Bárbara, Rebeca vai tentar aproveitar a festa ao máximo e vai se divertir bastante dançando no salão. Acontece que o momento de lazer da mulher vai ser interrompido quando ela percebe que seu marido, Túlio, está conversando sozinho com outra mulher. Já desconfiada dos casos de traição do marido, Rebeca resolve tirar satisfações com Túlio e os dois vão acabar discutindo ali mesmo na festa de casamento. Já a Ilana, notando a atitude de Rebeca, vai ficar muito preocupada com o comportamento de sua amiga. Percebendo a infelicidade da irmã de Bárbara, a ex-modelo vai questionar O que você está fazendo? Desabafando com a amiga, Rebeca vai afirmar O Túlio tem um caso e eu sei que ele tem. Eu não vou dar mole, não vou. Não vou me separar do Túlio para no dia seguinte ele ficar com outra mulher, se bobear de 20 anos de idade. Após ter pensado em tudo o que Noca disse para ela, Lara toma uma decisão e acaba surpreendendo a avó. Percebendo que precisa de uma mudança diária para assim conseguir esquecer a morte de Christian, a cozinheira vai afirmar para a avó que pretende deixar de vez o Rio de Janeiro. Disposta a iniciar uma nova vida, Lara afirma que permanecer na cidade não vai fazer tão bem a ela. Com isso, as duas vão se mudar de vez para Minas Gerais e continuar a vida juntas. Antes de ir embora, Lara resolve se despedir de Ravi. Ao saber da notícia, o amigo de Christian vai ficar chocado, mas mesmo assim, não vai fazer nada para tentar impedir que a neta de Noca mude de ideia. Sabendo que Christian está vivo e participando de uma farsa que ele não concordou, Ravi dá um conselho para a moça e fazendo o coro à avó de Lara, vai pedir que ela esqueça seu namorado de uma vez por todas. Desacreditando do plano mau caráter do amigo, Ravi vai afirmar para Lara, o Christian que você conheceu está morto. Logo após se despedir de sua amiga, Ravi vai ser contratado por Christian para ser seu novo motorista e assim permanecer ao lado do rapaz durante a execução de seu plano. Já como primeira função de seu novo trabalho como motorista, Ravi vai ficar encarregado de levar o amigo e sua nova esposa Bárbara até o aeroporto. O problema é que a contratação do rapaz deixará a Bárbara bastante irritada e ela começa a humilhar o funcionário sempre que possível. Enquanto conduz o casal para seguir sua viagem de lua de mel, Ravi vai ser mais uma vez destratado por Bárbara. A filha de Santiago vai ser rude com o melhor amigo de Christian, mas vai acabar sendo repreendida pelo marido. A garota mimada fica sem entender o motivo pelo qual Renato faz tanta questão de defender o motorista e disfarçando para conseguir manter o seu plano em ordem, Christian vai responder dizendo que está tentando se tornar uma pessoa melhor. Surpresa com a atitude do marido, Bárbara vai se dar por convencida e fica feliz com uma possível mudança de comportamento do rapaz. Ao final do capítulo, incomodado com a forma como seu amigo foi tratado pela esposa, Christian resolve ligar para o celular de Ravi para pedir desculpas pelo acontecido. Ao completar a ligação, o irmão de Renato vai ficar surpreso quando Santiago, o pai de Bárbara, atender do outro lado da linha. Esse foi o resumo de hoje da novela Um Lugar ao Sol. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo!